Eles exibem, assim, as caças, né, as vítimas, tadinho, dos bichinhos. Assim, com esse book, com a arma, assim, com nem sei o que é. No Tinder? No Tinder? A gente não ia falar o nome não, mas teve uma amiga nossa que postou umas fotos no Tinder que a gente vai passar o mal de ir, cara. Os caras, tipo assim, postando foto no Tinder, segurando a arma e o animal morto. E a cabeça do animal, assim. Olha o que eu vou fazer com você. Não, tipo, qual que é a lógica, né, cara? É, tipo, como que isso é um atrativo, sabe? Acho que é aquela ideia de, eu sou macho demais, olha aqui. Eu sou macho demais, matei uma criatura indefesa com a arma de corpo. É, muito demais.